Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias lindas com potinhos de creme. E se você gosta de ideias assim, faça uma três recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar esse projeto, eu separei aqui esse potinho de creme, ele é de um quilo, e cabe bastante coisa, né? Olha só, gente, que pote grande. E aqui agora nós vamos iniciar retirando aqui o rótulo, que é muito fácil de retirar. Eu amo quando vem esses rótulos plásticos que não grudam no pote, facilitam muito a nossa vida de quem trabalha com artesanato. Separei essa imagem aqui lá do Google Imagens, que é dois cisneis, olha só que lindinhos. E aqui, gente, nós vamos posicionar o cisnei, que eu preciso escrever, eu quero com a caneta marcar, fazer a marcação dele. Então, aqui nós vamos precisar colocar uma fita crepe, que só assim fica difícil para fazer o desenho aqui que eu preciso. Eu ia até tentar fazer assim, mas não deu certo. Então, por isso que eu colei aqui uma fita crepe para facilitar a minha vida, né? Porque senão a imagem vai ficar dançando aqui, porque o potinho ele é muito liso. Então, aqui agora que a fita já está colada, agora sim dá para fazer o desenho. E aqui, conforme eu vou fazendo o desenho, a parte onde está com a fita, se eu precisar desenhar, é só ir retirando a fita e colando no lugar onde eu já desenhei, onde eu já fiz aqui o risco, né? A marcação. E aqui nós vamos ir marcando. Observe que eu centralizei bem aqui os cisneis, né? Aqui na parte do potinho. Isso vai facilitar aqui para o meu trabalho ficar bem lindo. Estou usando uma canetinha marca CD. Essas canetas aqui, elas são ótimas, porque por mais que você esbarre o dedo, a mão, a parte aqui onde você passou a caneta não vai sair. Então, aqui, olha só. Observe que eu tirei aqui um pedacinho e fui passando aqui e já ficou a imagem aqui dos cisneis bem certinha. E agora nós vamos fazer o recorte da onde eu marquei aqui com a caneta. Para fazer aqui o recorte, esse plástico ele é bem duro, porém, eu vou usar aqui um estilete de precisão e eu vou ir recortando delicadamente com o estilete, tomando cuidado para não me machucar, porque como esses estiletes, eles são bem afiados, até gaguei aqui para falar. Esses estiletes, eles são bem afiados, então tem que tomar cuidado para vocês não se machucarem. Eu sempre faço com bastante paciência, delicadeza para não ter risco, né? Ainda mais que eu trabalho aqui diariamente com as mãos, não posso me machucar. E vocês também, né? Não podem se machucar aí na casa de vocês. Então, por isso que eu sempre falo, para vocês fazerem aí com bastante delicadeza e paciência. Se caso vocês não tiverem um estilete, pode ser também um estilete normal. Esse aqui é um estilete de precisão. Agora aqui, gente, nós vamos usar um ferro de solda, que também tem que ser usado com bastante atenção. Ferro de solda, a temperatura dele geralmente é bem alta. E aqui eu vou fazer vários furinhos na parte de baixo aqui do meu potinho. Como eu vou fazer um porta-sabonete, eu preciso que tenha esses furinhos para drenar a água que fica no sabonete. Então, é importante vocês fazerem aqui essa parte do trabalho. Aqui eu já furei por completo o meu potinho, veja só como que ficou. E aqui, gente, você pode usar só assim, ou você pode decorar mais um pouquinho, né? Aqui ele está muito lindo nessa cor, eu achei muito linda na cor roxa. Mas aí eu quero decorar, deixar um trabalho mais bonito. Então, eu vou usar essas pedrinhas adesivadas, que na verdade ela é opcional, tá? Se você usar só assim, o seu potinho já está lindo. Se caso você tiver pedrinhas, pérolas, pérolas também fica bem delicado. Você pode usar aí no seu trabalho. Essa parte eu sempre falo que é opcional, tem gente que gosta, tem gente que não gosta de pedrinha. Então, você faz aí do jeito que você achar. Mas eu sempre falo aqui nos trabalhos, quem me acompanha aqui já há muitos anos sabe que o trabalho aqui do canal, o intuito do canal, é trazer ideias com reciclagens, ideias diferentes, ideias que você pode criar aí na sua casa também, utilizando os materiais que você tem. Eu sempre falo isso, não é necessário que vocês tenham os mesmos materiais que eu. Dá para improvisar e criar ideias lindas. Olha só, gente, que gracinha que ficou, realçou a cor aqui do meu potinho. E quem disse que foi feito com pote de creme? E agora o teste final, né? Vamos colocar um sabonete aqui dentro para ver se cabe. E coube certinho, olha só, gente, que gracinha que ficou. E ficou aqui um porta-sabonetes, uma saboneteira muito linda, que você pode colocar aí para decorar a sua casa, pode colocar no banheiro, né? Em algum cantinho aí que você usa, na lavanderia, no banheiro, esse sabonete. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de seguir aqui nas redes sociais. Vamos agora para o nosso próximo projeto. Para esse trabalho, eu separo esse outro potinho de creme. Esse potinho de creme aqui, eu não tenho mais a tampa dele, que eu usei em outro trabalho, então ele vai ser perfeito para o trabalho que eu quero fazer agora. Eu vou fazer uma linda ideia, que vocês podem usar até para presentear dia das manchas, dia da mulher, pode fazer aí para diversas ocasiões e presentear. E aqui, gente, esse rótulo, eu tentei de todas as formas retirar ele, não saiu, não tem problema, a gente improvisa aqui. Então, eu colei esse papel contact. Aqui, a parte do meu tecido é um tecido claro, então, se eu não colar esse papel contact, vai acabar aparecendo aqui a propaganda do meu potinho de creme. Eu não quero que aconteça isso. Então, por isso que eu fiz esse trabalho de colocar o papel contact. Pode também pintar o potinho, se caso o seu rótulo não sair, igual o meu, ou fazer assim. Aqui, eu já colei esse tecido lindo, que é da nossa parceira aqui do canal, que eles sempre me mandam materiais, que é a Lojas Prolar. Eles me mandaram esse tecido maravilhoso. Se você não conhece ainda essa loja, depois pesquisa lá no Google Lojas Prolar, que eles têm diversos materiais para artesanato. E também tem no Instagram. Se você ainda também não me segue no Instagram, já aproveita para me seguir, que eu sempre estou postando ideias por lá também. E aqui, o meu potinho já está pronto. Eu colei também uma fita de passamanaria, ali na parte de cima, da onde rosquei a tampa. E agora, aqui, eu vou colar uma tirinha de EVA. Esse EVA aqui é um EVA liso, um EVA lilás, que super combinou aqui com a minha peça. E aqui, gente, nós vamos ir colando tudo com a cola quente, delicadamente. E caso vocês não tiverem a cola quente, pode ser a cola instantânea, ou a cola universal, para colar aqui essa parte. O tecido é importante vocês colarem com uma cola que não manche o tecido. Aqui, agora, nós vamos colar essas duas tirinhas de EVA, que eu estou fazendo aqui uma xícara decorativa, que serve para vocês usarem para presentear agora no dia das mães, dia das mulheres, como eu falei. Dá para presentear em várias épocas festivas. É uma xícara muito linda, que serve para ser usada nessas ocasiões para presentear. Você pode colocar balinhas, bombons, dá para decorar também, e fazer no tema da festinha de chá de panelas, chá de cozinha. E aqui, gente, nós vamos fazer esse enroladinho aqui nas pontas, um enroladinho para dentro e outro para fora. E agora, é só colar aqui no potinho, que aí vai se tornar uma xícara muito linda, muito delicada. E olha só, tudo combinando, né? Porque a estampa aqui do tecido tem algumas partes lilás. E agora, nós vamos forrar esse papelão, que será aqui o pires da nossa xícara. Então, eu recortei um papelão. Esse papelão é de caixa de sapato. É um papelão, ele é resistente, porém, ele não é tão grosso. Então, é importante frisar isso. Se caso o seu papelão for muito fininho, não for resistente ao ponto de dar sustentação aí para a xícara, é importante vocês fazerem duas camadas. Aqui, esse papelão é de caixa de sapato, é mais resistente. Então, ficou ideal aqui para o meu trabalho. Forrei dos dois lados com o EVA. Agora, é só colar uma tirinha para poder esconder aqui a parte do papelão. Então, aqui eu vou ir colando, tudo com a cola quente, apertando bem com as mãos para ficar bem grudadinho aqui o EVA no papelão. Feita agora essa parte, agora é só colar a xícara aqui no pires. Olha só, gente, que gracinha que já está ficando esse trabalho. E aqui, eu vou passar novamente uma camada de cola quente. Essa parte aqui tem que observar bem para não ficar com sobras de cola. E aqui, o meu trabalho já está pronto. Vou só fazer uns detalhes aqui para deixar ainda mais bonito. Colei essas pérolas aqui, nessa parte que eu fiz a alcinha. E vou colar aqui também no pires. E já vai ficando aqui um trabalho bem delicado e bem lindo. Essa parte do trabalho é opcional, mas eu achei que ficou bem bonito. Colei também mais uma tirinha de EVA aqui na parte de cima. E pronto, agora é só colocar os bombons dentro. Olha só, coloquei esses bombons aqui dentro desse saquinho. Coloquei aqui essa fitinha só para decorar. E pronto, gente. Olha só que gracinha que ficou. Se você gostou desse trabalho e quer ver mais ideias aí com pote de creme, não esqueça de deixar o seu like e de comentar nos comentários. Que com certeza eu vou ler aqui o recadinho que você deixou para mim, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!